Eu sou a Nath e eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós viemos contar a história de vocês da Hyuna e do Idon. Sim, o casal da nação estão assinados com a Pnation, eles vão fazer um comeback amanhã. A gente vai ter um react duplo no canal, porque eles são competidores amigáveis. Porque eles namoram, porque eles não vão deixar de fazer aquela friendly competition, né? Então a gente tá super ansioso, acho que todo mundo da comunidade Kpop tá super ansioso. Porque não existem phoenixes maiores dessa geração do que Hyuna e do Idon. Eu sei que vai ser um comeback maravilhoso pra ambos. Eles são produtores, eles são super talentosos, eles são super entendidos da indústria. Então vai ser muito gostoso de ver. E a gente tá super animada e a gente vai contar um pouco da história deles pra vocês hoje. Porque eles são o único casal público que a gente tem dentro do Kpop. A gente já tem vários casais assumidos, claro. Principalmente até casais mais velhos, que são atores e tal. Mas eles vivem uma vida muito reservadamente por causa do público coreano. E a Hyuna e do Idon é o único casal que a gente tem que é nesses modos ocidentais, né? Postando fotos no Instagram o tempo inteiro. A gente sabe que eles estão juntos, eles postam vídeos juntos. Então tipo assim... Lógico que todos vocês sabem quem eles são, mas a gente vai contar como é que tudo começou a entrar os pormenores mesmo. Bom gente, eu sei que é meio difícil, mas se você não sabe quem é a Hyuna, ela é uma das solistas mais famosas do Kpop inteiro. Ela tem mais de 10 anos de carreira, ela debutou com apenas 15 anos em 2007 lá no Wonder Girls. Só que ela ficou pouco tempo no Wonder Girls, ela saiu e voltou a debutar depois no 4 Minutes da Cube. E foi aí que ela realmente escalonou pra fama e depois debutou na sua carreira solo. E ela não é famosa só no Kpop, ela é famosa no ocidente também com não Kpopers. Porque ela participou do clipe de Gangnam Style do Psy. E o Idon foi parte do Pentagon da Cube, né? Até o escândalo. O Pentagon foi formado através de um reality show. E assim, ele foi uma das pessoas que conseguiu debutar na line-up. Ele foi, sem sombra de dúvidas, o rosto mais famoso enquanto ele esteve dentro do Pentagon. Assim, ele é um produtor, ele é dançarino e eles são muito parecidos não só de aparência, como de posições que eles ocuparam a vida inteira, tipo, dentro dos seus grupos do Kpop. Então eu acho que era inevitável, tipo, pelo menos a conexão entre os dois de se tornar uma amizade, né? Já que eles trabalhavam na mesma empresa e eram tão parecidos, né? Em som, estilo e personalidade. E eles se conheceram na Cube mesmo, porque eles são da mesma empresa, ocupam posições parecidas do seu grupo. Então não tinha como eles não se aproximarem em virtude disso. E eles ficaram tão próximos que, inclusive, a Ryuna chamou ele pra substituir o Idon do B2B nas apresentações de Role Deep. E ali todo mundo já percebia a química que esses dois tinham no palco, gente. Inclusive, o Idon ainda era trainee, ou seja, ele foi apresentado pro grande público nesses stages de Role Deep, antes mesmo dele ser um Idol, assim, propriamente debutado, né? Então, assim, a galera já via... Gente, quem que é esse moleque novo da Cube que tá fazendo esses stages com a Ryuna? Que é a maior solista do Kpop. Então, assim, era muito interessante já ver essa química que eles já trocavam antes mesmo de eles serem amigos. Eu acho que ela já convidou ele. Antes mesmo de eles terem esse vínculo, só por admirar o fato que ele era tão talentoso. Então é muito legal de ver isso, né? Desde o princípio, tipo, já era alguma coisa. Eles já tinham um relacionamento e uma amizade, né? Então isso é muito legal. Inclusive, dentro do reality show que formou o Pentagon, tem até uma cena muito clássica onde todos os meninos do Pentagon estão, assim, reunidos. Eles ainda eram trainees e tal. Reunidos fazendo, tipo, um challenge de cozinhar, assim. E aí, eles podem fazer uma ligação pra uma pessoa. E o Idon pega o telefone dele, como quem não quer nada, liga. Ah, eu vou ligar aqui pra nossa samba nem me reunar. Fica todo mundo assim... What? Amado! Como que você tem o telefone da, tipo, da maior estrela da nossa agência? Quem é você? Então é muito legal que ele já, tipo assim, desde que ele entrou na Cube, ela já, tipo assim, tomou um interesse por ele, pelo fato que ele era tão talentoso. Então é, tipo, muito bonitinha a carreira dos dois, assim, sempre entrelaçada, né? Uhum. E em março de 2017 foi quando começou realmente o projeto juntos oficialmente. Porque a Cube anunciou que a Riuná iria fazer uma subunidade com outros dois integrantes. E em abril anunciaram que esses dois integrantes seriam o Rui, o líder do Pentagon, e o Idon. E eles debutaram pouco tempo depois com a faixa 365 Fresh, que é, tipo assim, um dos clipes mais icônicos do K-pop. Com certeza. E já mostrou ali que o AAA veio pra lacrar realmente, porque eles foram incríveis. A carreira da Riuná é tão extensa que a gente pretende um dia fazer um vídeo só dela, porque não dá pra gente condensar tudo aqui. Mas se você conhece um pouco da carreira dela, você sabe que ela sempre foi uma artista avante do tempo dela. Ela sempre até levou muito hate por isso, porque ela sempre queimou do Arraeiras. Sempre polinizou. Sempre. E com o Trixie Spice ou Fresh não foi diferente, né? É um MV que foi muito bem recebida. A música, pela crítica, foi um MV que foi muito bem recebido no Ocidente. Mas, obviamente, no Oriente causou muita controvérsia, porque era um clipe que retratava suicídio, vida de crime, drogas... Namoros. Namoros, substâncias e tal. Então, tipo, era uma coisa da vida real. Não, é da vida real que acontece, mas que a Coreia não gosta de ver. É, por causa do que os idols têm que ser pessoas perfeitas e imaculadas. Exatamente. Então, causou muito realismo mesmo, mas... Mas eles... Muito sucesso. Muito sucesso, assim, porque, né? Onde Hiona pisa, Hiona trilha caminhos, ela leva o hate, ela aguenta... Toca de midas. Exatamente, mas ela conquista. E não foi diferente, tipo, foi um sucesso. Tanto que depois eles tiveram full album. Então, foi muito legal de ver que, tipo assim, o projeto tava dando muito certo. Porque é raro você ver projetos homem e mulher co-ed, tipo, cardio, assim, dando certo na Coreia. E os mais bem-sucedidos todos continham a Hiona, né? Eu tô falando, gente, toca de midas. Tudo que essa mulher toca, ela vira ouro. Ela pega um negócio pro povo, ela não vai dar certo. Você vai ver. Ah, é? Não vai dar certo? Eu vou fazer dar certo. Espero pra você ver. E, bom, eles já tinham uma relação antes mesmo do Triple H, mas com o Triple H eles se promoviam junto, faziam entrevistas juntos. Se tornaram um grupo mesmo, né? Realmente se tornaram um grupo. Então, pros fãs perceberem que ali tinha alguma coisa ali a mais, pouco custou. Porque estavam o tempo todo junto, o tempo todo interagindo, então todo mundo percebeu, olhava assim e falava, cara... Eles eram um grupo, eles faziam lives, eles faziam entrevistas, eles moravam juntos. Então, assim, naquele momento que o Triple H estava em atividade, eles eram o Triple H. Então, é a mesma coisa que a gente consegue ver a interação dos nossos fãs nos grupos que a gente já tá, tipo, que promovem sempre juntos. O Triple H não era diferente. Então, a galera que antes já sabia que tinha uma relação pré-existente, começaram a perceber que tinha muito mais que só uma relação de amizade, né? Exatamente. Começaram a perceber que tinha coisa ali, tinha caroza naquele grupo. Gente, eles não faziam questão de esconder, hora nenhuma. Assim, era olhares, assim, tipo, literalmente tem vários vídeos, compilações na internet mostrando, tipo, Junai e Don tornando óbvio pra todo mundo durante minutos que eles estão um casal, sabe? Sempre foi assim, a interação deles sempre foi muito... Não sei, tanto que eles sempre foram pareados dentro dos stages, dentro dos MVs, eles sempre faziam o casal e o Rui sobrava, tá? Não, tadinho. Não porque ele não tinha química com os dois, ele também tinha muito química, mas é porque a química sexual mesmo, o casal era dos dois. Não tinha como forçar Ryunai e Rui. Não. Porque Ryunai e Don ali era coisa, gente. E Rui era o terceiro amigo. Rui, tamo junto. E aí? Porque eles também eram muito amados pelos dois, os três eram um grupinho de amigos muito gostoso de assistir. Mas, assim, Ryunai e Don realmente era inegável. Até que a imprensa coreana ficou em cima deles, né? Dispete, corre aqui. Assim, ficaram correndo atrás até que revelaram, né? Assim, encontraram indícios inegáveis e revelaram que eles estavam juntos. Mas, no mesmo dia, que foi revelado que eles estavam juntos aqui... Só que os dois já estavam, assim, de saco cheio de esconder a relação deles, né? Então, eles foram lá no Rui on Happy News Ages, que é o portal de notícias online, e revelaram... A gente tá junto sim! E tamo junto há dois anos! É muito tempo! E é isso. Passando por cima da Cube, porque a Cube, assim que saiu os contatos... E eles foram por trás da Cube mesmo, e falaram, gente, olha, não, tô cansada, pra quê que eu vou negar? A gente quer ser sincera com nossos fãs. A Ryunai até postou no Instagram dela, né? Dizendo que ela queria ser sincera com a gente, que ela não sabia viver de outra forma, que ela queria que a gente soubesse pela boca dos dois. E deu o maior rebuliço da história de um casal do K-Pop. Ever! Exato! Porque eles não só confirmaram, eles afrontaram a própria empresa, eles foram contra e por trás da própria empresa. E isso é errado de acontecer, isso nunca tinha acontecido antes. Mas a Ryunai, ela trilha caminhos, e ela não tá errada. Só que, é óbvio que deu merda, né gente? O Idon foi afastado do Pentagon, não iam deixar ele continuar lá, sendo que ele afrontou a empresa desse jeito. O curioso caso da Coreia é que shippa Ryunai e Idon, porém não quer que ele seja um casal. Tipo assim, é, porque enquanto eles não eram casal, eles eram shippazos. O que? O casal da nação. O casal da nação. Agora que eles são realmente um casal, não. What? Não pode. Opa, você me traiu! Opa! E as meninas que eram as fãs do Pentagon, até porque eles eram um grupo rookie ainda, falando, por que você vai namorar com essa puta? Porque a Ryunai... Ela é velha. Exato. Ela é velha. Foi aquela coisa tão triste assim, porque ele teve que se afastar do Pentagon, eles tiveram que, tipo assim, parar todas as atividades dos meninos do... Tipo, dar uma freada nas atividades do Pentagon, dar uma diminuída em tudo que eles estavam fazendo. E cara, o Pentagon tinha acabado, tipo assim, de passar pela melhor fase da carreira deles. Eles tinham acabado de lançar Shine, que foi a maior música da carreira do Pentagon. Eles estavam trilhando pra ser um grupo gigantesco. Foi muito triste de ver o que que o Pentagon poderia ter sido, sabe? Hoje ele poderia estar, tipo assim, num status tão gigantesco... Fazendo um turnê mundial, assim, realmente gigantesca! Sabe? Gigantesca! Obviamente, a Cube foi confrontada diversas vezes. Ela até fez uma carta aberta explicando tudo o que estava acontecendo e ela disse o seguinte... Esta é a Cube Entertainment. A Cube Entertainment decidiu oficialmente retirar os artistas Ryunai e Idon da gravadora. Nós colocamos nossos melhores esforços, confiança e fé em trabalhar com nossos artistas. Após diversas discussões, é com grande dor que chegamos à conclusão de que será difícil para nós reconstruir a lealdade e a confiança quebradas entre esses dois artistas, Ryunai e Idon. Como resultado, tomamos a decisão de forçá-los a sair do nosso rótulo. Nós, sinceramente, agradecemos aos fãs que estiveram com os dois artistas todo esse tempo. Obrigada. As ações da Cube, quando eles assumiram o namoro, caiu, mas depois que eles foram expulsos, caiu mais ainda. Então, a Cube até chegou a reconsiderar, não sei o que a gente tá... A gente tá pensando ainda, a gente não sabe. Foi muito precipitado, a gente não sabe, a gente não sabe. Só que assim, né, querido, você afrontou a Ryunai. Que assim, você sabe que ela já é afrontosa. Se afrontou com ela, é assim, me atacar, eu vou atacar. Exatamente. Ela não aceitou voltar pra ele ter isso. Cara, o negócio da Ryunai é que ela não ficou grande por causa da Cube, a Cube ficou grande por causa dela. Ela carregou a Cube nas costas todo esse tempo. Eu entendi que a corda ia arrebentar pro Idon, porque ele era look, ele não era ainda tão importante pro catálogo. Mas a corda arrebentar pra Ryunai, todo mundo ficou assim... Um choque. Um choque. Não deveria ter arrebentado pra ninguém, tá gente? A gente não tá falando isso. A gente não tá falando que, logicamente... A gente não tá falando que, a cabeça de empresa coreana... Logicamente... A corda ia arrebentar pro lado do Idon. mas a Hyunah tem mais de 10 anos de carreira é a maior artista da empresa, a maior artista da Coreia sabe? Foi um choque muito grande tanto que ela se pronunciou numa carta aberta também dizendo o seguinte, pra explicar pros fãs o que tinha acontecido com esse desligamento dela. Como você já sabe muito bem, a única coisa que fiz de errado foi trabalhar arduamente. Primeiro de tudo eu estava do lado do presidente quando eu decidi ir pra caminhos separados com o JYP. Em segundo lugar quando o Sr. Hong e o Sr. Park tiveram um conflito e o Sr. Park me convenceu a trabalhar com ele optei por estar do lado do Sr. Hong em terceiro lugar desde que a Cube veio a público tudo que fiz foi fazer o meu melhor pra tornar a Cube como ela é agora. Não estou totalmente ciente do que fiz errado, mas todas as minhas agendas foram canceladas. Além disso vi as notícias sobre a decisão de me expulsar em 13 de setembro, quando eu poderia ter sido notificada pessoalmente. Depois de abraçar tudo concordei com a rescisão antecipada do contrato em 19 de 13 de setembro na residência do presidente da Cube. Disseram-me também que receberei uma resposta em relação a esse assunto depois da reunião de um acionista no entanto eu não ouvi nada de ninguém eles estão procrastinando, dando desculpas enquanto estão no mesmo prédio que eu. Todo dia era uma tortura pra mim, os últimos dois meses foram um tempo tão longo e difícil pra mim apenas esperar. Eu quero sua resposta até essa segunda-feira e quero que meu contrato seja cancelado sem problema, senão eu falarei em uma coletiva de imprensa com as coisas que foram processadas e seguirei o meu caminho mais uma vez, me esforçando ao máximo pra tornar a Cube consagrada, já que é a única coisa que eu tenho feito. Ser expulsa da Cube manchou a minha reputação e me desgraçou considerando os bons e velhos tempos, espero que essa questão seja resolvida de forma amigável desejo o melhor pra Cube. Atenciosamente. Você vê, né? Nem foi um negócio simples, né? Nem foi um nicho fácil. Ela teve que lutar até pra conseguir sair da empresa do jeito certo. Eles queriam, acho que, matar, assassinar a carreira dela. Queriam. Eles foram tão baixos que eles não queriam desligar ela tão fácil. Eles queriam, literalmente, deixar ela no porão tipo, se ela... É, tipo, deixa ela ali... E assassinar a carreira dela. Ela foi muito esperta de, tipo assim, de correr atrás e realmente sair da empresa, porque se ela tivesse continuado lá... E mesmo expondo isso, a empresa ela foi graciosa até o fim, vocês veem? Que maravilhoso. Ela foi até o fim, ela falou assim, eu vou continuar levantando o nome da Cube, que foi o que eu fiz até então. Que foi o que eu fiz até então. Tudo que eu tenho feito até hoje é trabalhar arduamente. A gente já sabe que empresa é uma merda, gente. A gente é, tipo, a gente é empresa hater. Mas... Foi tão baixo, gente. Por isso que a gente sempre fala que a Cube tá cancelada. Em todos os vídeos a gente fala Cube cancelada. Por quê? Porque a Cube tá cancelada! Ela não é só péssima empresa, terrível, horror, horrível. Ela é burra. Ela é burra. Não é só o descanso de todos os grupos. O bicho saiu. O que que eles fazem com o Chelsea? Toda merda que eles fazem com todos os grupos. Não, não é só isso. Ela é burra. Ela é burra. Ela é burra. Além de tudo, é burra. Ela não sabe nem ganhar dinheiro. E depois que eles se desligaram oficialmente da Cube, conseguiram passar por todo esse litígio, eles começaram a viver o namoro deles livremente. E essa foi uma parte tão linda. Porque eles estavam os dois saindo da empresa. Os dois impedidos de viver o sonho deles. Mas mesmo assim, eles não saíram um do lado do outro. Eles estavam literalmente vivendo um pior momento da vida de uma pessoa que você tá desempregada. Uma coisa tão delicada que não é, tipo, um emprego. Ah, eu sou bancário. Posso conseguir trabalhar em outro banco. Não, é uma coisa muito séria. É, tipo, contratos, geralmente, de artistas são multimilionários. Eles são... É igual jogador de futebol. Você não pode ficar desempregado. Você trabalha com a sua imagem. Você tem um tempo de carreira também. Porque é na sua juventude que você trabalha mais. Então é muito complicado. Não é um emprego de uma pessoa regular. Então, eles estavam vivendo o pior momento da vida deles. E eles poderiam muito facilmente olhar um pra cara do outro e se ressentir. A culpa é sua. E não, cara. Eles se uniram ainda mais mostrando que não só eles se amavam, né, como namorados, mas como amigos. E uma coisa boa saiu disso, né? Porque eles finalmente puderam viver o namoro deles Em liberdade. Como pessoas há mais de vinte e poucos anos. Exatamente. Não como artistas, mas como pessoas. Fazendo selfie, no end-dates. Dá pra ver que apesar deles estarem vivendo aquele momento traumático, eles estavam livres. Livres. Eles estavam em paz. Eles namoraram dois anos, exatamente. Em segredo. E isso é a coisa mais linda e mais tocante do relacionamento deles. Não é nem o fato que agora eles vão debutar de novo. É ver que, em meio a toda turbulência, eles não se perderam. Não se perderam. Eles continuaram juntos, se amando e se apoiando. E em 2019, a gente teve a melhor notícia de todas, né? Exatamente. No início do ano, eles assinaram com a PNation, que é a empresa nova do PSAI. Que é amigo de longa data da Rio Ná, já que ela participou de Gangnam Style. E ficaram agora esse ano todo ensaiando e preparando para fazer o comeback que vai sair amanhã, finalmente. E a gente ama o PSAI. E assim, a gente não vai ficar também elogiando a empresa, que toda empresa pode fazer a cagada, porque não é só o PSAI. Tem vários acionistas. A gente tá olhando ali pra ver o que é. Mas pelo que a gente pode ver da PNation, até agora, com os comebacks da Jessie, e todas as coisas, a liberdade que eles tiveram de não precisar apressar os comebacks por causa do dinheiro. Então a gente tá vendo que ele tava no set de todas as filmagens, todo mundo fazendo as coisas. Ele posta direto no Instagram, ele parabenizou os dois de terem escondido o comeback do outro, de terem saindo, além de amantes, eles são rivais de uma maneira boa. Um não sabe como é que vai ser o comeback do outro, vai ser surpresa. E eu falei, cara, que sensacional. Então a gente tá vendo que apesar de ser uma empresa também, que vai ter as merda que vai acontecendo no PNation, de ter o PSAI ali que foi idol a vida inteira, eu acho que ele tem essa empatia que muitos desses CEOs, dessas empresas grandes, já perdeu, sabe? A gente tem certeza que eles vão fazer um trabalho maravilhoso e de ver que o relacionamento deles continua, assim, mais forte do que nunca, quase quatro anos juntos, isso é lindo. Quatro anos, você sabe que no meio artístico já é muito, imagina no meio artístico coreano, que... 35 anos, né? Boda de prata. Exatamente. Boda de ouro. Boda de ouro, tanto assim. Que a gente ama eles demais e a gente mal pode esperar pra ver o que vai, o que o destino reserva pra eles, porque a gente sabe que vai ser coisas brilhantes, porque os dois são produtores e dançarinos e rappers e cantores impecáveis e pessoas maravilhosas também. E a gente espera que tudo dê certo pra eles como pessoas também no futuro, que eles continuem juntos. Exatamente. E que o amor deles continue desenvolvendo e que... Eles nunca se percam do outro. Exatamente. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa história, se já conhecia. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho, se vocês estavam meio perdidos nessa história, não estavam presentes quando tudo isso aconteceu, né? Não percam o comeback de amanhã, vai ter react duplo no canal, a gente ama eles demais e é isso. É isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, o tudo sempre, né? Vai conversar com a gente no Twitter, no Instagram. No Instagram, muito importante. Então é isso, gente. Um beijo. Anião!